Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês. Estou um pouco cansado, confesso. Já estava terminando o trabalho agora e me lembrei que um rapaz, um moço que está inscrito no canal, um amigo da gente, ele me pediu para me ensinar como fazer esses meus pincel de arame, não sei se esse é o nome, esse é um pincel de arame, que é aqueles que eu faço aqueles riscos no vaso, que eu estou fazendo aqui. Então eu vou fazer esse pequeno vídeo aí para mostrar como é que é, tá? Primeiro, você tem que arrumar um cabinho de orquídea, ele vem aqueles vasos de orquídea, esse aqui é da minha esposa, corte um pedacinho, você vai precisar de uma serrinha, corte um pedacinho que você acha o suficiente. Eu acho que esse aqui é o suficiente. Você vai precisar de um clipe, simples, né? Todo mundo tem clipe. Você vai pegar esse clipe e endireitar. Use um alicate para endireitar. Faça três ou quatro pedaços, do tamanho que você quiser o pincel. Eu geralmente faço com três ou quatro. Quando você pega o cabinho, faz um pequeno rachadura nele. Minha rodinha aí não para de girar. Falar nisso, pessoal. Um inscrito do canal já me pediu para me ensinar como faço essa roda giratória. Eu não tenho todo o material ainda, tenho todas as coisas aqui, mas só me falta o rolamento. O rapaz prometeu de me trazer. Assim que ele trouxer o rolamento, eu vou mostrar para vocês e eu vou fazer ela do jeito que eu faço aqui, para ficar bem levinho assim, para vocês trabalharem. Vamos lá. Pequeno rachinho assim, no meio da varetinha. Não esquecendo que essa aqui é uma varetinha de orquídea. Eu deixo o esquilete ali, para poder colocar esse cabinho. Vou fazer com três, tá, pessoal? Tiro o estilete. Passa um pouco de... Superbond que isso aqui é. Garante que qualquer coisa é certo. Depois eu uso a fita durex. Deixa eu arrumar aqui. Espero que vocês estejam vendo bem. Pega a fita durex aí. Com bastante força. Você vai rodeando ela. Para fixar bem. Lógico. A Superbond já resolve quase sozinha. Mas isso aqui garante que você vai usar com água. Você vai usar em muitas coisas. Então a melhor coisa que tem é reforçar. Pronto. Agora aqui com o alicatezinho de corte. Você corta do tamanho que você quer. Eu acho que esse tamanho assim, geralmente, está bom para mim. Está pronto o nosso pincel de ferro. Agora é só usar nos vasos. Esse vaso aqui já está pronto. Não quero estragar ele. Mas é simples. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários ali. Coloque nos comentários. Terei maior prazer em responder. Deus abençoe vocês. E um forte abraço. Ternos. 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 Cuidado. Ternos.